Agora são 11h43, há pouco nós falamos aqui no jornal que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, publicou uma mensagem congratulando o corpo de fuzileiros navais americano pelo aniversário de 245 anos. O post surgiu horas depois de o presidente Jair Bolsonaro falar em usar pólvora para proteger a Amazônia em resposta a uma declaração do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a campanha. Sobre o assunto então a gente conversa com o professor de relações internacionais Manuel Furriella para entender o que essas mensagens podem representar. Professor, bom dia e bem-vindo. Bom dia. Bom professor, primeiramente para todos nós, nossos ouvintes e espectadores entenderem qual que é o papel do embaixador dos Estados Unidos do Brasil e também o que significa essa relação, essa postagem que Todd Chapman fez. Bom, primeiramente a postura de qualquer embaixador como representante de um país no outro, de um estado no outro é para tratar de questões diplomáticas, de questões comerciais, de questões culturais, questões negociais entre os dois estados. Ele é um representante do seu próprio país em território estrangeiro. Então, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil representa os interesses daquela nação perante as autoridades brasileiras. Então, ele não tem o papel ou não deveria ter o papel de fazer qualquer tipo de sinalização que não fosse ligada às suas atribuições negociais. Então, eu não acredito que essa atribuição dele faria com que ele tivesse direito de fazer qualquer sinalização de poderio militar em território brasileiro ou de demonstração de força, né? Não é papel clássico, não é papel tradicional e nós temos, perante alguns documentos internacionais tratados, uma regulamentação sobre isso, né? Existe uma convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, que é o principal documento que rege, né? Que disciplina a representação dos diplomatas, né? No caso do embaixador, então não é essa a previsão. Então, no meu ponto de vista, esse tipo de sinalização não é apropriado porque não é da função, não é do papel do embaixador. Professor, e o presidente Bolsonaro ainda não reconheceu Joe Biden e ao invés de cumprimentá-lo, disse depois que acabar a saliva, tem que ter pólvora, referindo-se à Amazônia. Bolsonaro ainda disse, está cheio de malandro de olho nela. Assistimos há pouco um grande candidato a chefe de Estado dizer que se eu não apagar o fogo na Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. Professor, essa fala de Bolsonaro já mostra uma resistência ao diálogo, às negociações com o próximo governo democrata? Eu acredito que não vai haver problema de negociações, né? Eu acredito que alguma finalização política do presidente da República no sentido de mostrar independência, autonomia, né? Já que a Amazônia, em discussão, a Amazônia brasileira, ela pertence ao nosso território e de que os países, os estados, aí no caso o Brasil, tem direito de utilizar as forças armadas para defender. Um dos papéis das forças armadas é justamente esse de defender a integridade territorial do Brasil, né? O ponto é que a declaração da forma como foi feita pode dar algumas margens na interpretação, até porque foi uma declaração com o estilo próprio do presidente. Ele cria fatos, ele gera algumas polêmicas a serem discutidas. Mas se a gente for fazer uma análise simplesmente do que representa a utilização das forças armadas, né? Simbolizadas pela pólvora, utilização de armamentos para defender a integridade do território, não há mal nenhum nesse tipo de sentido, né? O que talvez, né, alguns possam criticar é a utilização de uma forma que não seja tão convencional no discurso, né? A utilização de uma forma que alguns podem interpretar como mais agressiva. Então, primeiro ponto, né? Esse de demonstração de que a gente tem poder e podemos utilizar a força para defender, defender a integridade da Amazônia que faz parte do território brasileiro. Agora, em relação a não ter negociação, eu não acredito nisso. Eu acredito que, em breve, teremos um reconhecimento, provável reconhecimento, do Donald Trump de derrota, porque é improvável, pode até acontecer, mas na minha análise é improvável que ele consiga reverter, em pelo menos cinco estados, os resultados que favoreceram o Joe Biden, que é a única forma que ele teria de reverter a derrota. Ele está discutindo na justiça, em processos administrativos também, e com recontagem de votos. Pode ser que ele chegue nisso, eu acredito, como eu disse, que é improvável. Então, me parece que a postura do governo brasileiro, por decisão do presidente, é de aguardar o desfecho dessas discussões para reconhecer ou não o Joe Biden, né? Aí, caso seja confirmada a sua vitória, e eu acredito que será, o presidente vai ter que reconhecer e vai ser aí uma questão de continuidade das relações. Eu acredito aí que a gente está tendo algumas justificativas do lado do governo brasileiro por conta de querer aguardar essas apurações pela aliança próxima que tem com o Donald Trump. Mas, em algum momento, como eu estou dizendo, isso vai ter que ser revertido e aí as relações vão continuar normalmente. Não acredito que vai haver um grande desgaste por conta de declarações ou por conta de um aguardo desse desfecho. É discutível esse aguardo? Concordo. A maior parte dos países não está aguardando. Mas, é uma postura, uma decisão que o presidente acabou tomando. Professor, você disse que não acredita, né, numa reeleição do presidente Donald Trump. Eu queria te perguntar, então, a quantas andam esse processo de judicialização? Ontem mesmo, o secretário de Estado, Mike Pompeu, colocou em dúvida a vitória do democrata, Joe Biden, dizendo, afirmando que haverá um segundo mandato do republicano. Como que está a tensão por lá? É, o clima está tenso entre eles. Por enquanto, nas ruas, há só uma série de manifestações. A gente espera que isso não reverbere para uma reação violenta das partes. Ninguém deseja isso. Isso não leva a nada. Mas, como eu disse, há uma necessidade de reverter resultados em cerca de cinco estados. Talvez quatro, se a gente incluir alguns que tenham uma quantidade maior de delegados. E é uma difícil reversão, porque você depende de uma nova apuração ou de anulação de votos na justiça, em um volume que reverta o resultado para que Donald Trump seja considerado o eleito nesses quatro ou cinco estados que eu mencionei. Então, para isso, realmente é uma situação muito, muito difícil. Nós tivemos uma situação no ano de 2000, onde Al Gore, pelos democratas, disputava com o Bush filho, e a justiça acabou decretando que os votos, sim, eram a favor de Bush filho, somente no estado da Flórida, até porque já havia sido assim sinalizado. Então, já naquela situação, houve uma situação de dificuldade em um estado, a gente imagina quatro ou cinco, ainda com argumentos que a justiça pode não acolher. Então, é muito, muito difícil essa reversão. Essa é uma análise que eu estou fazendo não política, é uma análise técnica, né, do que está acontecendo e o que é necessário para chegar no resultado que pretende Donald Trump. Está bem, professor. Uma última dúvida, então, no dia 14 de dezembro, é que nós teremos o resultado definido, né, desse pleito. Sim. É que, na verdade, né, já com os resultados se consolidando, e como há uma vinculação dos delegados de um estado com aquele candidato mais votado lá naquele estado, então, mesmo antes disso, a gente tem condições de saber. O que acontece é que nós, como o caso do governo brasileiro, têm preferido aguardar as decisões judiciais ou de recontagem de votos. Tem dois estados que já decidiram pela recontagem de votos, né? Então, há esse aguarda. Então, acho que o aguarda maior não é pela votação dos delegados de a 14, até porque ela segue, né, o que foi decidido no seu estado. Mas, sim, se vai conseguir, ou Donald Trump vai conseguir reverter em todos os estados, não só fazer a recontagem, mas que essa recontagem e a anulação de votos seja num volume muito grande para permitir, né, com que ele seja considerado eleito. Então, acho que é isso mais que a gente tem que aguardar do que propriamente a votação dos delegados dia 14 de dezembro. Está bem, professor Manuel Furriella, professor de Relações Internacionais, muito obrigada pelas explicações, né, para ajudar a gente a entender. E até o dia 14, muita água ainda rola debaixo dessa ponte. Até mais. Tá bom, bom dia para vocês. Igualmente.